Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um vídeo aqui do canal, né, de João Maza e aqueles vídeos cotidianos de professor que nós estamos falando, tá? E claro que nós estamos falando de alguns livros que a gente publicou eu estou saindo agora da instituição, do trabalho, portanto e vou falar com vocês hoje sobre o meu primeiro romance, né que é o Civilização, na verdade é o nome da coleção, Civilização romance, chama-se Andrômeda, mas ele tem lá o livro 1 livro 1 porque a gente pretende fazer no Civilização 4 livros este é o primeiro que foi lançado em 2022, tá? e é o nosso querido Andrômeda que originalmente se chamaria Casugarça mas por questões comerciais, eles sugeriram os editores, os revisores que para não ficar algo muito regional, que tivesse um nome comercialmente de maior impacto, por isso a denominação Andrômeda, né, que é um nome forte é o nome de uma galáxia, a principal galáxia da nossa região do espaço, né, chamado Grupo Local, Grupo Local de Galáxias a famosa M31, porque foi a 31ª galáxia classificada pelo grupo de Messier que foi um dos primeiros mapeamentos realizados por astrônomos que começaram a classificar os objetos estelares, as galáxias, os aglomerados de estrelas aí depois vai surgir um catálogo ainda mais sofisticado o New Catholic Galaxy, né, o NGC e posteriormente, evidentemente, com a evolução da telescopia espacial nós vamos ter aí um nível de evolução e de catalogação e de mapeamento muito maior do que eles, mas enfim, o objetivo não é falar de catálogos de objetos espaciais o objetivo é falar do livro o livro, gente, ele parte de uma abdução aqui no município de Garça por isso iria se chamar Caso Garça era uma espécie de homenagem ao Caso Varginha e à cidade de Garça e um professor, e por que a gente escolheu um professor? porque, para homenagear a categoria, os professores são muito maltratados desrespeitados aqui no Brasil e é uma classe fundamental, se ainda nós temos coisas boas no Brasil se devem muito aos professores abnegados, heróis sem capa formam vários profissionais em várias áreas por todo o país ou seja, tiram o país da ignorância, capacitam e qualificam as pessoas e esse professor, que é um professor simples um professor como tantos outros no Brasil ele tem algumas características especiais para o povo de Andrômeda que vai, com o tempo, perdendo a emoção e vai ficando muito racional pouco emocional e eles começam a ser ludibriados, enganados há muitos grupos terroristas muita corrupção, que surge exatamente porque eles perdem, digamos, a malandragem, a esperteza por serem muito racionais por sua vez, esses outros povos dominados pelo planeta capital de Andrômeda eles simplesmente escravizam esses planetas externos, né Andrômeda possivelmente tem um trilhão de estrelas ou seja, duas vezes e meia mais do que a nossa galáxia via Láctea então há um número muito grande de planetas de onde vem as matérias-primas os recursos minerais e energéticos e a mão de obra que mantém toda a sofisticação deste planeta e esse professor, ele vai ajudar a resolver problemas ligados a este contexto então, basicamente, é disso que se trata o Civilização Andrômeda ele tem 168 páginas literárias porém, ele é muito fluídico absorve, não é porque o livro é meu mas eu li, mesmo lendo tantas outras coisas eu li assim, em três dias rapidamente, eu esgotei aí uma média de 60 páginas por dia eu li rapidamente o Civilização Andrômeda, ok? claro que eu devo muito ao trabalho dos editores, da equipe, da Viseu que transformou a minha linguagem numa linguagem mais comercial numa linguagem melhor corrigiu meus erros de português enfim, claro que o trabalho de um livro o escritor cria história mas a história, ela fica palatável ela fica comercial graças ao trabalho eu agradeço muito eu tive muita sorte com os meus editores até agora tanto os da Luva o Vito, que é um amigo continua sendo um amigo como o pessoal da Viseu desde os vendedores, né? e agora, gente eu estou trabalhando já com o meu terceiro livro a mais um livro de contos que é o Além de Outras Terras composto por três contos também eu gosto muito de escrever contos e o Além de Outras Terras ele tem a Lenda do Arqueiro que é um conto chinês ele tem um conto soviético de uma União Soviética que existiria no futuro com temas muito sensíveis e tem Ominá que é um conto africano portanto, se passa em vários lugares do mundo e basicamente são as ficções históricas embora o conto soviético segundo o conto ele, o surgimento da vida ele trata de um homem artificial de um homem que foi criado em laboratório então, é uma ficção científica mas é isso eu vou ficando por aqui já conversei com vocês sobre a PEG sobre os dois livros e guardei um vídeo para cada um dos meus livros e falei do terceiro que deve sair agora em 2023 que está sendo trabalhado por uma editora do Rio de Janeiro a Autografia que eu consegui é um negócio um pacote melhor um pacote que eu desejava e que foi bom para eles para mim e para eles obviamente se trata de uma relação comercial e é isso pessoal eu os vejo oportunamente para poder falar de outros temas que não somente de livros porque se trata do cotidiano do professor e eu pretendo evidentemente trabalhar este ano mostrar algumas coisas que eu faço no campus na faculdade tá bom gente? é isso eu espero vê-los oportunamente fiquem bem tudo de bom até uma próxima oportunidade tchau pessoal um abraço